Olá, tudo bem? Olha essa dica aqui da Shopee. Trago essa dica maravilhosa. E pra você não ficar perdido navegando na internet, sem saber como comprar o seu tricoline, eu já deixei o link do site oficial da Shopee, pra você efetuar a sua compra de maneira segura e confiável. Curte e compartilha esse vídeo com quem também precisa dessa santa ajuda. Bora lá? Tecido tricoline estampado 100% algodão 25 CMX 1,50M. Tecido tricoline 100% algodão tricoline. É um tecido muito utilizado na costura criativa e patchwork. Como por exemplo, jogo americano, pegador de panelas, necessaires, bolsas, carteiras, porta-joias, jogos de cama e berço, cartonagem, entre outros. Também é ideal para confecção de máscaras de proteção facial e confecções em geral. Composição. 100% algodão comprimento. 25 cm largura. 1,50m. Você pode confeccionar a sua própria roupa, do jeitinho que você gosta. Pijamas, toalhas, cortinas, e tudo o que você precisar. Clique no link na descrição desse vídeo. Curte e compartilha com quem também gosta de costura criativa. Espero que tenha gostado. Beijinhos e até mais ver.